Neste tutorial, vamos aprender a inserir um plano 3D no FotoLandscape. Na aba Inserir, clique em Inserir Plano 3D. Em seguida, clique duas vezes sobre o plano para abrir a aba de formatação e com o scroll do mouse, diminui o zoom e com o botão direito do mouse para rotacionar o plano. Ao abrir a aba de formatação, no item temos várias opções para modificar o plano conforme desejar. Agora, vou ajustar a dimensão do plano, alterando as medidas de largura e comprimento no item do plano 3D. Em seguida, aplique o material sobre o plano 3D. Neste caso, vou usar o exemplo da Zoma. No item Plano 3D, temos as opções de modificar as dimensões para a criação de montes e níveis do plano. Na opção de criar montes grandes, que permite tornar o plano inteiro em um monte ou em uma depressão, para este exemplo, vou criar uma elevação da metade do plano. E na opção de montes pequenos, vou criar buracos sobre a outra metade do plano. Em seguida, finalizo o plano 3D fazendo ajustes com pequenos montes. Determem-se. Fal paramament do plano. O plano 3D foi baixar. rad1, é buracos sobre o plano ou meio. Em seguida, aperfeiçoting o plano. Nesse caso, você deve fazer ajustes com pequenos. Inejiren-se. Masagudo é possível evaluar os criação que�amos.